Esse espaço aqui atrás era um espaço cheio de lixo, que a gente pegou, tirou todo o lixo, limpou e fez essa horta bonitinha que a gente tem aqui atrás. Oi gente, eu sou o Guto do Porquê Não. Para quem acompanha o nosso canal, sabe que a gente posta um monte de coisa legal que está acontecendo por aí, inclusive em hortas urbanas. A gente que está fazendo a diferença nas comunidades. Mas como a gente sabe também, é que a gente não adianta só ficar no papo. Tem que botar a mão na massa e fazer a diferença de verdade. Todo mundo tem que puxar a responsa e fazer o que dá para fazer no alcance do seu braço. Então olhando esse lugar aqui na frente da nossa casa, que a gente se mudou aqui faz uns seis meses, que era cheio de lixo e tal, e que debaixo desse lixo tinha terra, a gente resolveu, pô, por que a gente não pega inchada ali, mete um trampo ali rapidão, já pega umas sementes com os amigos e faz uma hortinha legal aí. E foi isso que a gente fez, né? Eu, minha companheira Vivi, o Tito que mora comigo, o Felipe, a gente pegou em uma tarde, em duas tardes a gente fez esse canteiro todo aqui, que chega mais, chega mais, vamos dar uma olhada. Aí tem abóbora, tem milho, tem tomate, tem feijão guandu, a gente colheu já um monte de feijão, plantamos cajamanga aqui, lá do outro lado tem limão galego, então são várias espécies. Elas bananeiras vindo aqui, né? Já plantamos mais duas bananeiras que vão vir aí, quando o milho morrer, ela vai ter mais sol aí e tal, já vai estar fortona, bonitona. E é isso, já comemos um monte de coisa daí, comemos tomatinho quase todo dia, hoje mesmo a gente almoçou uma abóbora que a gente colheu aqui, e é isso, né? A gente foi revitalizando o espaço ocioso, né? Que antes já estava cheio de lixo. Legal, era mais ou menos assim, ó, aqui. Era isso aqui, ó, era terra batida, assim, né? Tinha muita pedra, muito resto de construção, assim, tal, cimento. A gente fez uma limpa geral, rapidão também, é bom porque faz um fitness, né? Fica já no shape, boladinho, né? Aí, bom, vamos dar um rolê aqui que a gente não fez só esse, a gente fez mais também, então chega mais. Essas três áreas aqui, ó, aquela área e aquelas duas que tem ali, a gente fez junto com as crianças da comunidade aqui, né? A gente está na 707 Norte, elas estavam em período de férias, e aí elas sempre estavam aqui embaixo, tal, aí um dia a gente estava capinando um mato ali, e elas vieram, tio, posso ajudar vocês? Aí a gente, pô, lógico, né? Vai negar isso aí? Com certeza não, né? E a gente que tem essa aptidão, assim, essa vontade de, pô, passar pra frente mesmo esse conhecimento que a gente vem recebendo, né? Foi muito legal essa experiência, assim, pras crianças mesmo, né? E pra mim também, né? Como um adulto aí, né? Em conhecendo coisas novas, né? Como plantio em espaços urbanos, foi uma experiência muito gratificante. Aí chega mais que a gente vai ver aqui. Aí já tem milho aí, tem abóbora crescendo aí também. Ó a abobrinha ali, ó. Abobrinha em cima do bueiro aqui. Aí tem gente que vai falar, ai, que nojo, né? Deve passar rato aí, deve mijar, deve vir cachorro e cagar em cima de uma abobrinha. Aí, pô, a gente, né? Que é mais agrotóxico que a gente, pelo menos não tem veneno, né? Isso aí pode ter certeza que não tem, né? A gente não passa veneno nenhum. Como tem um ambiente que tem diversidade de alimentos, existe diversidade de animais também, né? Como a gente pode ver, tem joaninha, tem um monte de abelha que vem, tem... E eles se autorregulam aí, né? Eles vão se comendo ali nessa mini florestinha e as plantas vão crescendo bem, né? Todo mundo se diverte ali dessa grande aventura florestal aí. E aqui tem, ó, feijão de porco, crotalara, feijão guandu, bananeira ali vindo também, que vai ficar pra depois, né? Tem tomatinha ali atrás também, as punks, né? Plantas alimentistas não convencionais que a gente pode comer e vão nascendo aí também. A celosa, né? Que é uma punk também, essa aqui, ó, que é roxinha e tal. Lá atrás tem mais, dá pra ver melhor. Essa florzinha super bonitinha, ela é uma planta de comer também, que a gente come aí também. É um milhão vindo aí, que bonito. Olha os cabelinhos, olha os cabelinhos dela. Olha que beleza. Embeleza a rua, né? Isso que é legal também. Vai deixando um lugar mais bonito, com borboletinha, ó. Olha que bonitinha as borboletinhas e tal. Isso aqui era um gramadão, né? Não tinha nada. Antes era uma grama aí que, assim... E o mais legal é que a galera gosta aqui, né? Não tem aquele vizinho chato, assim, que... Até teve um ali que deu uma cornetada assim, mas de bom, a gente trocou uma ideia. Deu nada, ele acha legal hoje em dia também. E é isso, a gente vai conhecendo as pessoas nessa... Nessa brincadeira aí, né? Fiquei conhecendo. Olha o tamanho desse milho, mano. Olha isso. Eu tenho quase dois metros. Esse milho tá cabuloso. Ele deve estar com uns quatro metros. Eu não coloquei um adubo aqui, velho. Não foi nada. Só capinei a terra, mais ou menos. Jogamos, né? Cobrimos o solo com as capinas aqui que a gente fez, com as crianças. Jogamos ali e é isso que foi a força inicial dele. Tá vindo banana aí, banana ali, banana aqui. Feijão, guadu. Tem um monte de coisa também, né? Olha o feijãozão subindo bonito aqui, ó. As vagem. Vagem a gente tá comendo direto, velho. Tem um... Plantamos muito feijão. Tamo comendo vagem direto aí. Bora chegar ali pra trás que é a maior de todas, a mais bonita. Olha, isso aqui, ó. Isso aqui é um grandíssimo erro, velho. Um grandíssimo erro. A gente tem matéria orgânica, abundante, que foi capinado aqui. Isso é colocado num saco plástico e mandado pro aterro. What the fuck? É tipo, velho, sério. É uma, assim... É um despreparo, né, ecológico, assim, né? A gente, tipo, quem tem o mínimo de senso de ecologia, assim, de como tratar o solo e tal, né? As plantas, sabe que isso aqui é riqueza, velho. Isso aqui é pura matéria orgânica. E se você coloca em cima do solo, você vai cobrir o solo, vai dar alimento pro solo, vai deixar ele rico, né? Vai deixar ele úmido. Que é tudo que as plantas precisam, né? Isso tá sendo colocado aqui em saco plástico, gerando lixo, pra levar pro aterro e ser desperdiçado. Então eu já até vou pegar dois pra levar lá pra horta ali atrás. Que aí eu ajudo a... Já me ajuda ali, né? Eu não tenho outro trabalho de capinar também. Deixar aqui por enquanto. Aí depois, né, numa oportunidade que tiver de fazer outro canteiro, já cobre tudo com essa matéria riquíssima que a nossa sociedade considera lixo. Não é lixo. Isso é matéria orgânica, é vida. Olha lá. Aqui já temos, né, várias vagens. Olha que bonito. Isso aqui vai dar feijão pra caramba. Coloquei esses negócios aí, esses pauzinhos. Que eu encontrei tudo por aqui, velho. Tudo, tudo que eu usei nessa horta aqui foi tudo encontrado aqui nas redondezas. Nada foi trazido de fora. Eu não usei um pingo de adubo, nada. Olha aí. Feijão já subindo. Baje pra caramba. Aqui, ó. Olha que bonita essa abobrinha, velho. Olha o tamanho que ela tá. Olha que da hora. Faz carinho nela, né, conversa com ela. Porque a gente é hippie, né. Abraça a planta, né. Dá beijinho, né. Porque planta sente a vibração também, né. Olha que bonito. E o pessoal pega também, né. Como tá plantado na rua, né. Eu comi, por exemplo, três abóboras de todo aquele abobral ali da frente. O que pra mim tá tranquilo. Três abóboras já é uma colheita maravilhosa. As pessoas pegaram, o vizinho pegou, falou pra mim que pegou, curtiu pra caramba. Pô, bota o fé total. Tem que pegar mesmo, velho. Pra no ano que vem a gente plantar mais. E fazer desse espaço todo uma grande roça. Imagina. Pô, seria muito bom, né. Usar esses espaços ociosos pra plantar comida mesmo. E pra unir a comunidade. E aqui tem o quê? Tem fava, tem milho, tem feijão guandu, tem tomate, tem uma bananeira vindo ali no meio também. Aqui a gente plantou com as crianças também. Foi no mesmo dia que eu plantei lá com o pessoal, com as crianças ali na frente também. A gente já puxou esse canteiro daqui e depois puxamos os canteiros de cá. Aqui tem uns canteiros aqui embaixo que não dá pra ver agora porque a abóbora já tomou conta de tudo, né. E tem também árvores que estão vindo aí depois, né. A moringa, tamarindo tem plantado aí. Tem jambo plantado. Não sei se brotou, mas tem jambo plantado. O gradil de feijão ali que a gente tá colhendo bastante. Fava, que mais? Feijão de porco, crotalária. Tem um monte de coisa aí, né. Tem uma diversidade boa de sementes que também foi amigo que deu. e agora a gente tá reproduzindo já, né. Tamo passando pra frente. O cara veio me pedir outro dia a sementinha daquela abóbora ali da frente que ele falou que é rara. Eu nem sabia. Eu ganhei essa semente, plantei e deu. E é basicamente isso, né, que eu tinha pra mostrar hoje aqui. É transformar espaços ociosos em comida. Comida e alegria, né, com os vizinhos e tal, que tão chegando junto aí. Tamo aprendendo todo mundo junto, todo dia. O pessoal tá curtindo. Vê que pode usar, né, assim, que a gente tem autonomia. Isso aqui eu não tenho autorização pra usar. Não tenho autorização pública e tal pra usar esse espaço. Só que eu tô fazendo bem pro lugar, né. A gente tá deixando, cuidando do espaço. Antes tinha muito lixo também aqui atrás e agora tem muito menos lixo, né. Que olhando, quando a pessoa olha que tem alguém ali cultivando espaço e tal, que tá mexendo no espaço, a pessoa também pensa duas vezes antes de simplesmente tacar o lixo ali e sair fora, né. E é isso. Plantem, né. Essa acho que é a grande sacada, né, que se tem quando você olha pra um espaço assim, você vê que você pode plantar, que dá pra plantar, que não é difícil e que é muito divertido, aliás, né. Pode ser muito bom, uma terapia gostosa. Então é isso aí, gente. Dá um joinha, aperta o sininho pra receber notificação que a gente sempre tá postando conteúdo legal e apoia a gente lá no Apoia-se. O link tá aqui embaixo. Todo conteúdo que a gente produz depende de apoiadores que nem você. Pessoas físicas, né, que acreditam no nosso trabalho e que acham que esse tipo de iniciativa tem que ser, tem que rolar por aí, né. Então apoia lá com a gente a partir de R$5,00 por mês que a gente vai continuar produzindo esse conteúdo de muita qualidade e com muito amor. Valeu, gente. Tamo juntos. Hihi!